O que eu ganho só dá para a luz e as despesas? Estamos pensando em termos de uma porcentagem do seu lucro bruto. De agora em diante, as entregas serão pontuais. Os criminosos vão ficar longe e você não. Não será machucada. As coisas estão mudando por aqui. A Yakuza vai cuidar dos problemas que você possa ter. Yakuza? Aqui? Aqui não é Tóquio, aqui é América. Sou só uma pequena comerciante, por favor. Algum problema? Boca! Não, nenhum problema. Não faça isso não, eu ainda não tomei meu café e se eu não tomo café eu fico mal-humorado. E vocês não vão gostar de me ver mal-humorado. Eu a gente, Jesus. Eu o gatava. Eu a gente, Jesus. Abaixa isso. Agora! Oh, campeão, anda-se. A polícia, solta a arma! Tá legal. Fala. Polícia. Você é o Kenner? O Nelson me mandou. Eu sou seu novo parceiro. É mesmo? Bom, parece que todo mundo fugiu. Bom trabalho, policial. Olha, seu tronco é muito pesado. Isso tira sua velocidade. Eu sou bem rápido. Mas não me acertou. Se eu tivesse acertado, não estaria aqui. Eu não estou discutindo. Mas não acertou. Crianças. Crianças. Calma. Tem um aqui. Levanta. Leia os direitos dele? Tudo bem, se você gosta, mas... Eu acho que ele não está acordado. É, tem razão. Desenvolta. Tem, querido? É, tem. 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 Tem.